O Ministério Público de Milão, na Itália, emitiu uma ordem de prisão internacional e solicitou a extradição do atacante brasileiro Robinho Vitor Moraes. Com a decisão do Ministério Público italiano, o atacante Robinho e seu amigo Rodrigo Falco podem ser presos pela Interpol se saírem do Brasil. Para Leonardo Pantaleão, advogado e professor com mestrado em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, o ex-atacante Rodrigo podem ser presos já no Brasil se a decisão da justiça italiana for homologada aqui no país. E aí então, uma vez analisado pelo STJ, que os requisitos, as formalidades que a nossa lei impõe estão preenchidos, aí sim pode haver essa homologação. Consequentemente, essa sentença italiana passa a ser um título executivo aqui no Brasil e aí sim ele pode ser compelido a cumprir essa pena em estabelecimento federal aqui no Brasil. Essa possibilidade é uma possibilidade relativamente recente. O Código Penal não permitia isso. Foi só a partir de 2017, com a nova lei de migração, é que passou a ser possível que um brasileiro condenado no estrangeiro pudesse cumprir pena aqui no território nacional por conta daquela infração praticada fora. Robinho e Rodrigo Falco foram condenados a nove anos de prisão por estupro coletivo em 2013, contra uma jovem albanesa na saída de uma balada em Milão. Nesta terça, o Ministério Público Italiano pediu oficialmente ao governo brasileiro a prisão internacional e a extradição dos dois. Robinho e Rodrigo são considerados foragidos e estão na lista da Interpol, disponível em aeroportos de 195 países do mundo. Pela Constituição, o Brasil não pode extraditar pessoas nascidas no país. De acordo com gravações do próprio Robinho, a mulher estava completamente embriagada quando foi abusada. Não existem mais recursos jurídicos que cancelem condenação de Robinho a nove anos de prisão na Itália. Orientado por advogados, Robinho nem foi para a Itália acompanhar o último recurso, no dia 19 de janeiro, porque sabia que a corte de cassação de Roma tinha tudo para confirmar a sua condenação. Se o brasileiro estivesse presente, sairia preso da corte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.